Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua quarta-feira, que Deus abençoe o teu resto de ano, os teus últimos dias desse ano, últimos entre aspas, né? Olha, se você perdeu as mensagens de ontem, ontem de ontem, vai ouvi-las, porque eu acredito que agora, agora é a hora da sua vitória, agora é a hora das suas definições, agora, não importa quanto tempo, quantas vezes você aclamou, é na hora de Deus te dar vitórias em definitivo. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, olha a palavra para você, fique firme, e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, eu acredito em livramentos agora. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem quietos e verão como o Senhor salvará hoje, eu acredito em milagres hoje, não fiquem com medo, respondeu Moisés, tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Hoje é dia de maravilhas, olha como está escrito, vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, não verão nunca mais. Faz igual Moisés então agora. Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite inteira, transformando o fundo do mar em terra seca. Estenda as suas mãos na direção de onde você precisa do milagre, estenda. O povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. O Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Deus vai dificultar os inimigos, o caminhar dos inimigos. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Foi uma vitória incrível. Olha o que está escrito, o eterno libertou Israel em definitivo. Eu declaro libertações em definitivo. Eu declaro mudanças em definitivo acontecendo. Eu declaro o seu livramento hoje. Eu declaro o seu milagre hoje. Eu declaro definições hoje. Eu profetizo. Coisas estão sendo liberadas no mundo espiritual e você verá. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu tomo posse, eu recebo e tomo posse da minha vitória hoje. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.